Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo de Pokémon Tournament DX aqui no Nintendo Switch que é um jogo de luta do Pokémon, ele estava disponível aí no Wii U e está chegando aqui para o Switch em setembro, e a gente pode jogar aqui um pouquinho da demo, eu nunca joguei o jogo, então, cara, vai ser um modo, não vou jogar tutorial, vou sair dando porrada em todo mundo, então aqui nessa versão demo a gente pode jogar 15 batalhas, eu tenho 15 batalhas sobrando, então tem que lutar com sabedoria, a gente pode jogar uma single battle contra o CPU, ou pode jogar uma batalha contra o seu amigo aqui em dois controles, eu vou jogar uma single battle contra o CPU porque eu estou sem ninguém para jogar comigo aqui, então aqui na demo a gente só pode escolher o Pikachu e o Empoleon e o Charizard, eu acho que eu vou pegar primeiro, eu vou pegar o Pikachu primeiro, vai, e aqui a gente pode escolher aqui uns pokémons para a gente suporte, né, vou pegar o Snave e o Lapras aqui, tem muitos pokémons que eu não conheço, porque eu só joguei até a geração do Rubi, se eu não me engano, Rubi e Safira foi o último que eu joguei, então de lá para frente eu não sei mais nada, então tem alguns pokémons que talvez eu não conheça, mas enfim, Pikachu e Charizard a gente conhece, Ah, então eu vou usar o Lapras aqui, nossa que da hora, é tipo um, oh louco, olha o Pikachu batendo no Charizard, olha que da hora, eu nunca tinha jogado, a primeira vez que eu estou jogando, opa, olha que da hora, Eita lasqueira, oh louco, Pikachu, ele morreu, ok, Pikachu está 1x0 contra o Charizard, Ok, vamos lá, Uau, mano, é muito legal, cara, Ah, meu Deus, agora o Charizard está lutando, acabou o período de aprender o jogo, E é legal que tem, tipo, Tem vários tipos de fases, tem as vezes que você joga com a câmera um pouquinho travada e tem uma hora que ela entra assim, nesse modo meio Mortal Kombat aqui, olha, Puta que da hora, velho, e caramba agora, Ah é, eu também tenho, Vamos aí, Charizard, Vamos lá, Lapras, Boa, Boa, Lapras, Uau, velho, Então o Pikachu ganhou, Pikachu ganhou, Olha, meu foi bem ofensivo, hein, fiz 3 estrelas e meia, E foi uma grande batalha, obrigado por jogar, Ah, vamos jogar no title screen agora, agora eu vou jogar com o Charizard, vamos lá, Então aqui eu acho que é a mesma repetição, O vídeo vai ser pequeno porque eu acho que não vai ter muito o que mostrar, galera, Eu só tenho mais 14 batalhas sobrando, E isso até o jogo lançar, então tipo, se você usar todas as personagens, todas as batalhas, você não pode jogar mais, Vamos pegar esse outro set aqui, esses pokémons eu não conheço, Ahn, O jogo parece estar bem legal, quando ele lançar eu vou pegar com certeza, aqui no Switch, Todos os jogos de Wii U que eles vão lançando pro Switch eu vou pegar, cara, Ok, vamos lá, eu vou lutar contra o Pikachu, A gente tem o Hachiran e o Cresselia, Ahn, Blue Fairy e Lunar Dance, Ahn, vamos pegar o Blue Fairy aqui, Vamos lá, Charizard, Eita lasqueira, Vai, Charizard, Olha, o Charizard tem o Falcon Punch, Eita lasqueira, Fica, Nossa, bora, Toma essa Pikachu, Toma essa Pikachu, Eita lasqueira, Eita lasqueira, Eita lasqueira, Então, Vamos lá então, Vamos usar essa porcaria aqui, Mano, o que que é isso velho, Acho que eu fiquei mais forte, Tá, vamos lá, Ó, Droga, Ahn, A gente pode usar o Ataque Supremo aqui, Uou, Tô louco, Meu Charizard ficou, Loucão velho, Eita lasqueira, Eita lasqueira, 3 estrelas e meias, Caraca, o Charizard ficou malvado velho, E obrigado por jogar novamente, É uma demo bem curta, Literalmente ela é bem curta, E ela só deixa você jogar algumas vezes né, Se você quiser mais compra, Eles deviam ter liberado a demo para você jogar, Quando você quisesse né, Esse negócio de ter 15 batalhas eu não gostei muito não, Mas tudo bem, Só tem 3 pokémons, Vamos jogar com o Empoleon agora né, Vou pegar de novo esse aqui, Tá tudo bloqueado, Daqui a pouco eu dou uma olhada nos pokémons lá, Que tem, Vamos jogar com ele para ver, Como ele funciona, Esse pokémon eu não sei o que que ele é, O que que ele faz, É de água, Quero que parece, Vamos lá, Snave, Ah, ele é de água, ótimo, Ah, mas tem um ataque de físico também, Corre, Vamos usar ela, Ele, Oh, louco mano, Ah, é, é, não, Na verdade ele é de gelo, É água não, Ah, que da hora, Ah, vou usar depois, Primeira batalha foi para mim, Vai lá para, Vai lá para, Opa, Ah, droga, Toma essa, Charizard, Yeah, Bom, muito legal o jogo, Muito legal mesmo, Então, esse é o Hippolyan, Agora eu consegui 4 estrelas, hein, Estou melhorando, É isso aí, Vamos ver se eu consigo, Ah, ver qual pokémons tem aí na, Na lista, É hora de, Não precisa de tutorial não, Ahn, São mais 12 batalhas, Bom, os pokémons que tem aqui ó, É o Darkrai, esse eu não conheço, Blasicandle, Eu já vi que esse aí, Acho que é o último de fogo, Do último pokémon, Não é, Não sei, O Luccaro, Conheço qual do desenho, Ah, Gardevoir, Aí, não sei, Nossa, Pikachu livre, É um Pikachu meio coisa, O Caesar, Eu conheço, Com certeza, Nós temos o Krogan, Que esse aqui eu não conheço, O Sceptile, Eu conheço, Porque ele é do, Do rubi do Safira, Ele é a última evolução do pokémon de, De grama que você começa, Gengar, Claro, Decidue, Ah, Sei lá quem você, Machamp, Braxen, Não sei, Shadow Mewtwo, Caramba, Garchomp, Será que é a evolução do Machamp? Hum, Não conheço isso aí, Weevil, Nossa, velho, Eu tô muito podre no pokémon, Não conheço nenhum mais, Suicune eu conheço, Claro, Chandelure, Não, Mewtwo normal, Parece que vai ter mais pokémon além desse, Mas, Vamos pegar o Pikachu de novo, Só para finalizar o vídeo aqui, Caramba, Mano, Loucão o jogo, Vai, Vamos lá, Toma, O Pikachu aqui, Oh, 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 Será que começa a ficar mais difícil? Primeiro que você vai jogando? Você está começando a ficar mais difícil, Não, Não, Oh, 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 Vamos lá, Oh, Oh, Eita, Olha, O Pikachu, O Pikachu, Dá um golpe, Maluco, Caraca, Então, Vamos usar o Hashiran, Vamos lá, Vai lá, Heshiran, Não conheço você mesmo, Obrigado, Que da hora velho, Olha, Droga, Ei, Rapaz, Espera aí, Que eu quero usar aquele ataque louco de novo, Ah, Errei? Ah, Errei, Ah, Não dá, Droga, Eu gastei o Burst Attack, Bom, Mas eu consegui usar lá no começo, E já era aí, Pikachu, Essa porcaria continua bonitinha ainda, Oh, Agora 4 estrelas, A gente quase, Se a gente defender bem, Atacar, E ter os bons e tal, Acho que você consegue 5 estrelas, Mas então, Obrigado por jogar, E é isso aí galera, Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho de Pokémon Tormand DX, Quando chegar aí no Nintendo Switch eu trago em setembro, Vou ficando por aqui hoje, Hoje é um vídeo rápido só pra mostrar um pouquinho da demo aí pra vocês, Um abraço pra todo mundo e até a próxima, Falou, fui!